Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa? Aquele abraço com força, é nóis, tamo junto! Rapaziada, no vídeo de hoje aqui eu não vou poder fazer uma entrega pelo fato de que eu vim colher a opinião de vocês e também pelo fato de que essa granel que vocês estão vendo engatado aqui na 1935 não existe carga pra ela ainda. Por quê? Porque é uma granel que eu acabei de começar de fazer ela. Comecei ontem e hoje ela já tá pronta, né? Então rapaziada, eu quero colher a opinião de vocês do seguinte quero saber o que vocês acham top aí de carga pra nós pôr nela aí, beleza? Quero que vocês comentem hoje aí as cargas que a gente vai pôr. Já vou deixar claro pra vocês aqui a forma que eu vou fazer ela, tá? Antes de mais nada rapaziada, os modos que eu estou utilizando mapa American Call Brasil, pack de rodas, pack de dificuldade de estacionamento totalmente gratuito na descrição do vídeo. E a MB1935, olha aí, hoje eu tô na faixa preta dela, ó. Coisa mais linda, ó, no vermelho metálico. Cê tá doido? Essa aqui, ela é vendida, tá pessoal? Encontra essa disponível pra venda no site oficial do canal que tá na descrição do vídeo. Faça uma visita lá sem compromisso. Se gostar, nenhuma coisa vai estar me ajudando. Se não gostar, não tem o menor problema. Deixa sua opinião aqui sobre a nova Granel Noma Titânio que eu tô fazendo. Olha só pra vocês verem que top, hein? A Noma Titânio, cara, olha aí. Coisa mais linda, rapaziada. Olha essa textura. Deixa eu dar um câmera zero aqui. Olha essa textura aqui, rapaziada. Cê tá doido, cara. Vamos ver aqui na oficina aqui se dá pra ver melhor. E às vezes lá por causa do brilho do sol não dá. Olha essa textura aqui, rapaziada. Coisa mais linda do mundo. Cês acreditam que essa textura, eu não consegui aplicar ela no cargas altas? Meu melhor reboque, eu não consegui aplicar nele, cês acreditam? Eu ainda vou fazer, eu ainda vou refazer aquele cargas altas ainda. Mas dá em breve. É o que dá muito trabalho. Tem 15, tem 16 chassis, 96 cargas. Nossa, então pra mexer, cada vez que vai mexendo aquilo lá é 3, 4 dias. Então vamos lá, rapaziada. O que interessa aqui, ó. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês referente à carga. Qual que é o meu plano, meu projeto? Tão vendo a tampa alta aqui? A tampa alta aqui, meu plano é colocar lona, tá? Pode ser que coloque um feno, né? Talvez uma máquina, um trator, alguma coisa aqui que apareça aqui com a tampa alta. Mas o foco é lona, tá? O foco é lona, tá? Aí vai ter a tampa baixa. A tampa baixa, eu até vou colocar uma lona aqui. Eu até vou pôr uma lona. Uma. Aqui tá preta aqui por causa da skin que eu tô ajeitando aqui, né? Aí aqui pode até ser que eu coloque uma lona abaixo. Mas aqui o foco da grade baixa aqui é colocar as cargas visíveis. As cargas que aparecem. Né? Você tá carregando tijolo? Você vai ver tijolo aqui em cima. Você tá carregando cimento? Você vai ver cimento aqui em cima. E aí por diante. Pode ser que eu coloque alguma coisa lonada? Pode também. Que fica legal. E depois eu vou colocar a opção sem grade nenhuma. Sem tampa nenhuma. Essa vai ser um pouco mais focado. Acredito eu ir. Por isso que eu quero a opinião de vocês. Mas pensei em deixar focado assim. Pra máquina, né? Um trator, um caminhão. Alguma coisa que eu coloco pra carregar em cima dela aí. Beleza? É isso daí que eu quero a opinião de vocês. Eu nem vi que tava esse preto aqui. Deixa eu ver nessa daqui. Ah, nessa aqui não tava. Por isso que eu não vi. Esse aqui, aquele ali é o mapeamento da skin. Quer ver? Se tirar aqui a skin que eu tô ajeitando ali, ó. Olha lá. Ele já fica normal. Já fica filezinho. Porque, olha lá. Tá vendo o chassi pintável? Essa aqui eu já tô fazendo um esquema que quando você for fazer. Quando a pessoa for fazer a skin, vai pegar no chassi também. E na tampa ali. Aí quando não for uma pintura de skin. Olha lá. O chassi fica preto. Aí só fica pintável aqui o paralama. Que vai ter opção de plástico também. E a tampa lateral. Aqui, né. Todo o reboco que a gente começa. Eu, pelo menos. Começo fazendo aqui a granel três eixo normal. Da granel aqui eu puxo os eixos pra trás. Faço o recuado. Do recuado eu dou um espaço entre todos eles. Que se transforma na vandrelé. Depois eu retorno nessa daqui. Puxo ela um pouquinho pra trás. Põe mais um eixo aqui. Se torna quatro patas. Arqueio todas elas, né. Pra ter opção de arqueado. Aí depois eu pego esse mesmo chassi. Faço a quinta roda nele aqui atrás. E onde que a gente vai fazer o primeiro bitrem sete eixo. Nove eixo. O sete e nove eixo. Pode ser os dois. Depois pega esse mesmo chassi. Encurta ele, né. Ranca aqui a parte da frente também. Ela é quatro tampas. Uma. Duas. Três. Quatro. A gente vai e tira uma fora. Encurta o chassi. Aí as três tampas aqui. Um, dois, três. Vira os bitrems e rodotrems curtos. Mas isso daí é com o tempo. Meu plano é a cada domingo trazer uma atualização. Pode ser que saia tudo diferente. Que a gente planeja. Depois acaba saindo tudo diferente. No meu ver, rapaziada. Tá muito top essa granel. A Noma Titânio. Você sabe por que eu escolhi a Noma Titânio? Sabe por que eu escolhi ela? Justamente por causa da lanterna, rapaziada. Olha a coisa mais linda que eu acho essa lanterna. Eu já vi na vida real. No jogo também, já vi. Fica muito top, cara. Aí eu vou fazer ela devagar. Vou caprichar bem. Quando eu fiz o Cargas Altas, era de um jeito. Nossa, faz mais de um ano que eu fiz hoje em dia. Outro esquema. Eu sei fazer muito mais coisa, né? Graças a Deus. Olha pra vocês verem aqui. Eu coloquei até aqui o pezinho dele aqui. Sabe como ele é hidráulico? Aqui ele é tipo como se fosse um pistão, sabe? Que aparece o cromado aqui. Vê se eu consigo colocar uma textura de óleo aqui também meio que escorrendo, sabe? Pra ficar legal. E é isso daí, rapaziada. Então hoje o vídeo é isso daí. Eu gostaria muito que vocês deixassem a opinião de vocês referente às cargas. E até mesmo a sugestão de alguma ideia de alguma coisa que dá pra ser feito nela aqui. Beleza? Lembrando, rapaziada, que eu leio todos os comentários. Às vezes eu não respondo. Às vezes eu respondo no YouTube e não mando até vocês. Beleza? Mas eu leio todos, 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 todos. Seja criticando bem, criticando mal. Seja mexicando. Seja fazendo qualquer coisa, hein? Eu leio todos os comentários. Todo dia, na hora que eu tô almoçando aqui, dá o meio-dia, meio-dia e meia, uma hora. Na hora que eu tô com o prato aqui, é a hora que eu vou lá e abro o vídeo do dia anterior. A não ser que você comentou hoje, num vídeo que faz um mês que eu postei. Bem provável que se o YouTube não me notificar, eu não vou lá ler mesmo. Mas é desse jeito aí, beleza? Então, aí, hoje é videozinho curtinho. Beleza? Só mostrando pra vocês aí mesmo. Olha como é que tá ficando top. Granel zona, hein? Não vejo a hora de colocar a carga nela, hein? Cê tá doido. Acho que eu vou levantar mais um pouquinho ela. Eu achei que ela tá um pouquinho baixa. Dá pra dar um pouquinho a coisa levantada ali e depois fazer a opção do arqueado. Pôr os foguinhos, né? Os lameiros. Aqui vai ser uma quatro tampa. Que top, hein? Olha que show, hein, rapaziada? Cê tá doido. E é isso daí. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que goste, né? Trouxe uma gameplay pra vocês hoje. Com linda opinião. Pensa que legal. Cês comentam alguma coisa e futuramente eu lanço um mod e tá lá o que cês comentou. Olha que top. Logicamente que nem tudo que for comentado vai ser colocado, né? Só que uns dias, sei lá, a galera tá falando aí... Ah, sei lá. Coloca a carga de... Ah, sei lá do quê. Coloca uma árvore em cima do remoto. Não, não vou fazer isso, né? Não tem nada a ver colocar uma árvore em cima. Beleza? Então é isso daí. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like. Visita nosso site. É nóis. Tamo junto. Aquele abraço. Com força. Valeu. E fui.